Nesse vídeo eu vou revelar para você quantas horas são necessárias estudar por dia para que você consiga aprovação no concurso de nível técnico, que são concursos que pagam até 10 mil reais. Para fundamentar esse vídeo eu vou levar em consideração, claro, o meu conhecimento prático, estudei para concurso público, fui aprovado em seis concursos, dois em primeiro lugar, mas além disso vou utilizar também evidência científica, o que a gente realmente sabe sobre qualidade de estudo versus horas estudadas. E para começar a gente precisa entender e mudar a pergunta. A pergunta não é quantas horas estudar por dia, é quantas horas eu consigo me manter estudando. E aqui já é um ponto importante, uma quantidade de horas que você consegue estudar, eventualmente você pode fazer alguma loucura, aí fica 8, 10, 14 horas estudando, passa a noite em claro. Mas a verdade isso não é sustentável. E o nosso objetivo aqui é claro trazer uma quantidade de horas que seja sustentável de acordo com a sua rotina. Ponto importante, de acordo com a sua rotina, claro, precisa ser individualizado, pessoas têm rotinas diferentes, nem todo mundo tem as rotinas iguais. Aqui nesse vídeo a gente vai trabalhar daqui a pouco com três perfis que normalmente aparecem para mim, para que você tenha pelo menos um parâmetro para se basear em quantas horas você deve estudar de acordo com a sua rotina. Outro ponto importante é que algumas atividades são essenciais, algumas necessárias do seu dia. Por exemplo, você tem o período que você vai fazer a sua alimentação, sua higiene, seus cuidados pessoais. Não tem como retirar isso da sua rotina, isso é necessário. Além disso, você precisa fazer atividade física. Se você quer ter uma capacidade de concentração maior, a sua capacidade cognitiva, neuroplasticidade, a atividade física é fundamental. Pelo menos 150 minutos por semana. Você pode dividir isso aí, vai dar cinco sessões de 30 minutos de atividade física por dia. É bastante razoável que você coloque isso na sua rotina e não é algo tão difícil. Pode ser uma caminhada, pode ser andar de bicicleta, fazer alguma atividade que você goste, mas é necessário, sobretudo a gente que fica muito tempo sentado estudando, precisa fazer atividade física. Outro ponto muito importante que eu quero que você tenha atenção é em relação ao sono. Muita gente que começa a estudar, começa a sacrificar horas de sono para poder conseguir ter mais horas disponíveis para estudar. Essa é uma estratégia errada, completamente errada. Provavelmente você que está assistindo esse vídeo, inclusive, pode estar num quadro de déficit de sono. O que isso vai ocasionar? Você vai sentar para estudar e o sono vai bater muito pesado. Isso acontece porque, segundo a Academia Americana de Sono, a gente precisa ter um mínimo de sete horas de sono. Esse é o mínimo. E muita gente deixa sete horas disponíveis para dormir, mas não leva em consideração que você leva um tempo para dormir. Então, tem uma diferença entre horas de sono e oportunidade de horas de sono. Se você dorme às dez horas da noite e acorda às seis horas da manhã, você não dormiu oito horas. Você teve uma oportunidade de sono de oito horas. Provavelmente você demorou alguns minutos para pegar no sono, em alguns casos até mais do que alguns minutos, e dormiu muito menos. Então, toma cuidado, cuida de verdade do sono, pelo menos sete horas de sono. Deixa disponível para você dormir no mínimo oito horas, período disponível para realmente ter no mínimo sete horas de sono efetivo. Agora a gente vai analisar alguns perfis de rotinas, que normalmente eu encontro aqui quando a galera me pergunta em relação ao concurso. O primeiro deles é aquela pessoa que tem o dia todo para estudar. Nesse caso, eu vou usar como exemplo o Marcelo. O Marcelo está desempregado e tem o dia inteiro para estudar. Primeiro ponto, o Marcelo vai ter sessões de estudo ao longo do dia. É muito interessante que você divida essas sessões. Ou seja, além dos intervalos, você faça pausas para que você aproveite melhor o seu dia. Eu costumo dividir o dia em três partes, manhã, tarde e noite. Bem simples. O Marcelo, a recomendação é que ele faça, no período da manhã, de três a quatro horas já nessa primeira parte da manhã. Isso porque o nosso cérebro está quimicamente mais preparado para atividades que exijam foco e concentração. Isso acontece porque no período da manhã há uma liberação em abundância de dopamina, neuroadrenalina. Então a gente tem um modo foco mais intenso. Então como que o Marcelo vai estudar? Ele vai estudar uma matéria, faz um intervalo, estuda outra matéria, faz um intervalo, estuda uma outra matéria. O que normalmente eu recomendo para os meus alunos? Que as suas sessões de estudo variem entre 50 minutos e uma hora e meia. Esse é o período máximo que a gente consegue ficar concentrado para estudar sem precisar fazer um intervalo. Então você vai fazer um intervalo. Se você é mais iniciante, você vai fazer intervalos mais curtos. Ou seja, você vai estudar ali provavelmente mais próximo de 50 minutos, faz um intervalo, faz outra sessão de estudo. Mas veja, você vai fazer de 3 a 4 sessões de estudo no período da manhã. Como eu disse, uma janela de oportunidade para o seu cérebro aprender. Vencido essa parte da manhã, segue a rotina normal no período da tarde. Eu vou recomendar, no caso do Marcelo, que ele faça de uma a duas sessões de estudo. Na mesma proporção, de 50 a 90 minutos, faz uma sessão de estudo, um intervalo e uma sessão de estudo seguinte. Matheus, por que você não coloca 3, 4 sessões no período da tarde? Porque já foi bastante intenso no período da manhã. Existe uma hora que o seu cérebro bate numa capacidade limite de reter informação. Isso porque a nossa memória de curto prazo, ela é sim limitada. Ou seja, você começa a colocar muita informação, chega uma hora que você sobrecarrega a sua memória de curto prazo. A memória de longo prazo, não. Essa é ilimitada. Mas durante o dia, a gente tem uma capacidade de concentração, de processamento de informação limitada. Ou seja, é muito importante que você não sobrecarregue, sobretudo se você é iniciante. Isso porque se você conseguiu cumprir de 3 a 4 sessões de estudo na manhã, uma a duas sessões no período da tarde são mais do que suficientes. Na última parte do dia, como o Marcelo tem essa rotina que proporciona essa condição de estudar mais no período da manhã, ele pode se dar o luxo de estudar muito menos. O que eu recomendo? Que ele faça pelo menos aí 30, 40 minutos de revisão ativa, estudo ativo. Quem é meu aluno já sabe, a gente faz uma sessão de revisão já no primeiro dia, para que você aumente a consolidação dessa informação quando você estiver no seu período de sono. Quando há essa transposição da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, mais uma sessão no período da noite. E esse dia, sem dúvida, foi um dia que está pago e você realmente cumpriu o que você deveria fazer. Então, essa foi a rotina do Marcelo. Ele fez três a quatro sessões de estudo pela manhã, uma a duas sessões à tarde e a revisão à noite. Isso vai dar, em média, por volta de cinco horas de estudo no dia. E essa é uma rotina e uma meta excelente para quem tem o dia todo disponível. E, claro, está iniciando. Se ainda não tem tanto ritmo, colocar mais do que isso vai ficar bastante complicado. Essa, normalmente, é a minha recomendação. Um dia praticamente perfeito, cinco horas de estudo, para quem tem o dia todo disponível. O segundo perfil que eu vou trazer para vocês é aquela pessoa que tem uma parte do dia, desses três blocos, comprometida. Nesse caso, a gente vai contar a história da Letícia. A Letícia tem o dia todo livre, mas ela faz faculdade no período da noite. E aqui, tanto faz. Poderia ser de manhã ou à tarde. Nesse caso, ela estuda à noite. E o ponto é que ela tem dois períodos do dia disponíveis para estudar para concurso. Qualquer recomendação, que a Letícia faça, já no período da manhã, de duas a três sessões de estudo. Levando em consideração os mesmos parâmetros, de 50 a 90 minutos a cada sessão. Faz um intervalo, vai para a próxima sessão de estudo. Isso, normalmente, acontece porque a Letícia também não vai conseguir acordar tão mais cedo. Provavelmente, vai dormir um pouco mais tarde, em função da faculdade. E acaba acordando um pouco mais tarde. Então, de duas a três sessões no período da manhã, excelente. É uma boa manhã de estudo para quem faz faculdade à noite. Período da tarde, o que eu vou recomendar? De uma a duas sessões de estudo para a Letícia. Que ela faça de uma a duas sessões. Não dá para esticar muito, porque provavelmente ela vai ter os compromissos da faculdade também, entre outras coisas. Então, uma a duas sessões de estudo é extremamente sustentável. Ela vai conseguir manter por um longo tempo. Lembra que o objetivo aqui não é fazer uma vez só. É se manter estudando. É pensando sempre no longo prazo. Por último, eu vou recomendar para a Letícia 30 minutos no final da noite, para que ela faça a revisão do que foi estudado durante o dia. Isso é fundamental. Eu sempre vou recomendar você fazer uma sessão de revisão ativa do conteúdo estudado no final do dia. Isso porque aumenta muito a sua taxa de retenção. Quase 80% do conteúdo é perdido a partir das primeiras 48 horas, quando você faz essa revisão antes de dormir. O seu cérebro prioriza essa informação para realmente consolidar e mandar para a memória de longo prazo. E o último perfil de rotina que eu vou trabalhar é aquela pessoa que tem um trabalho de 44 horas semanais. Ou seja, um trabalho integral. Dois períodos do dia dessa pessoa normalmente já estão comprometidos. Vou usar o exemplo do Cláudio aqui. O Cláudio é vendedor, trabalha em horário comercial e deixou o período da noite para estudar. Já posso dizer para você que eu me identifico muito com o Cláudio. Foi exatamente a rotina que eu utilizei para ser aprovado em seis concursos públicos, dois deles em primeiro lugar. E era exatamente isso. Eu tinha a manhã e a tarde comprometidos e eu tinha o período da noite para estudar. Não é o melhor horário do mundo, mas era o horário que eu tinha e foi o melhor que eu pude fazer com essas horas disponíveis. Bom, qual que é a recomendação? Bem simples. O Cláudio vai estudar de duas a três horas no período da noite. Lembra? Horas líquidas. Normalmente eu gostava de estudar três matérias. Estudava uma matéria, fazia um intervalo, estudava outra matéria, fazia um intervalo, estudava outra matéria. Essa era a minha rotina praticamente diária de estudo, considerando que eu tinha um trabalho de tempo integral no período da manhã e tarde. Outra recomendação que eu dou é que se você conseguir, por exemplo, uma sessão de estudo antes de ir para o trabalho ou no seu horário de almoço, para quem tem um trabalho de período integral, isso ajuda muito. Algumas vezes eu consegui fazer sessões de estudo ou no meu horário de almoço ou mesmo na parte da manhã e isso me ajudava primeiro a bater meta de quantidade de horas de estudo, mas também me sentir mais motivado. Quando você já faz uma sessão de estudo no período da manhã, aquela sensação de quem conseguiu fazer já uma sessão de estudo te anima a estudar mais. Porque por mais contraintuitivo que possa parecer, quanto mais você estuda, mais você quer estudar. E ao contrário, quanto menos você estuda, menos você quer estudar. É muito louco, mas o nosso cérebro é assim. Depois que você entra em movimento e já faz uma sessão de estudo de manhã, você já chega animado para estudar no período da noite. E por último, você vai deixar 30 minutos para fazer a sua revisão. Não tem exceção. Todo mundo tem que fazer revisão antes de dormir. É muito importante que você faça uma revisão ativa. Eu vou deixar aqui no card para você, aqui do lado, um vídeo em que eu explico sobre estudo ativo, revisão ativa. Ele vai te ajudar muito. Não adianta só estudar passivamente, você precisa estudar ativamente e antes de dormir vai fazer total diferença. E agora talvez você deva estar se perguntando, quem vai passar no concurso? O Marcelo, que tinha o dia todo disponível para estudar. A Letícia, que tinha dois períodos do dia para estudar. Ou o Cláudio, que estava com a rotina comprometida com o horário de período integral, ou seja, só tinha noite para estudar. E a verdade é que depende de vários fatores. E ao contrário do que você possa pensar, apenas horas estudadas não correlacionam com a aprovação em concurso público. Existe um estudo feito em 2006 que buscou uma evidência sobre o aumento da quantidade de horas e o aumento da nota. E acredite ou não, não há necessariamente essa correlação direta. O que ficou evidenciado é que existem outros fatores que vão interferir. Por exemplo, a concentração, o nível de concentração. Além disso, a metodologia de estudo. Se você só estuda ali, assistindo vídeo-aula, grifando o texto e relendo, provavelmente você vai demorar mais tempo para passar. E o principal fator, quem começou a estudar antes. Esse é outro fator fundamental. Muita gente deixa para estudar muito próximo, por exemplo, de um concurso, e aí tem muito menos chances de ser aprovado, mesmo que estude mais horas. Então perceba, não há uma regra universal. Não necessariamente quem tem mais tempo vai ser aprovado. Como eu disse, na minha própria história, foi aprovado em dois concursos em primeiro lugar, e a minha rotina era exatamente igual a do Cláudio. Então a verdade é que cabe a você fazer o melhor que você pode, nas suas condições, dentro da sua rotina. E eu garanto a você, se você seguir consistentemente qualquer uma dessas três rotinas, você vai ser aprovado no concurso público. E aí